Música Então, crianças, vamos aprender um pouco mais sobre o L de Lua e a sua família. L com A faz LÁ. Com LÁ, temos muitas palavrinhas, muitos objetos. Vamos ver o que o objeto começa com a sílaba LÁ. Laranja e lata. L com E faz LÉ. Vamos ver o que o objeto começa com a sílaba LÉ. Leão e leite. L com I faz LI. Vamos ver o que o objeto começa com a sílaba LÉ. LIMÃO e LIVRO. L com O faz LÓ. Vamos ver o que o objeto começa com a sílaba LÓ. LOBO e LOJA. L com U faz LU. Vamos ver o que o objeto começa com a sílaba LÚ. LUA e LUVA. Agora vamos treinar. LÁ, LÉ, LI, LO, LU. Esta é a família da letra L. Agora vocês vão observar o poema que fala sobre um livro. Na página 13 do livro de vocês. Capriche e tenham um bom aprendizado. LENDO O MUNDO. Quem lê um bom livro vive a sonhar. Que aqui e lá existem pessoas para amar. Eu leio o mundo inteiro. Vou e volto num segundo. Viajo livre. Fechando os olhos. E conheço a lua no céu. Quem lê, voa mais alto. Descobre, vive e se alegra. Carrega no peito mais sonhos. E o mundo inteiro a espera.